O encontro promovido pela Associação Empresarial contou com a presença do diretor de projetos da Secretaria de Planejamento do Paraná, Marcos Marini. O programa Paraná Produtivo identifica potenciais e carências das regiões e planeja um desenvolvimento produtivo integrado entre os municípios. Considerado inovador, o Paraná Produtivo tem como bases o protagonismo regional e a efetividade na implantação de ações propostas. Marcos Marini falou sobre a plataforma disponível como uma ferramenta de gestão para os paranaenses. O programa Paraná Produtivo tem 15 regiões, nós definimos hoje 15 regiões no estado do Paraná e todos esses movimentos regionais ocorrem a partir das associações comerciais, a partir das lideranças, Sistema S, universidades, lideranças, o poder público dos municípios que acompanham aquela região e com isso também a questão do próprio PIB, do produto interno bruto, da questão da própria renda dos paranaenses que consegue ser melhorada a partir de ações como essa. Ele é aberto, basta a população acessar paranaprodutivo.com.br, tem um cadastro básico lá no botão onde se coloca alguns dados seus pessoais e entrar na plataforma e navegar. São dados atualizadíssimos, como eu disse, pela base de dados do estado a partir do IPARDS, nosso Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, e também com dados do governo federal, dos ministérios e do próprio IBGE. Então, uma gama de 60 indicadores que vai possibilitar o melhor desenvolvimento das regiões paranaenses. O Paraná tem uma rede de 15 conselhos gestores regionais que representam todos os 399 municípios paranaenses. O presidente da Associação Empresarial, Luan Marcante, destacou que as parcerias público-privadas são importantes para o desenvolvimento regional, e a ferramenta do Paraná Produtivo pode ser um braço de apoio para a tomada de decisões em investimentos novos de gestão empresarial. O Paraná Produtivo, que é um projeto do governo do estado, veio para somar, disponibilizar muitas informações, um dado, um BI completo, para que o empresário tenha dados e informações disponíveis para que ele possa pensar melhor nos seus negócios no futuro.